Olá, obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Esse aqui é um canal com uma série de vídeos chamados de Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Então, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, só para explicar um pouco, trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores baseados e baseadas em diferentes lugares do Brasil, de diferentes gerações e com diferentes práticas. Então, são entrevistas que giram em torno da trajetória dessas pessoas. Queria, então, agradecer a curadora que está aqui do outro lado com a gente, na casa dela, na tela, e queria pedir para ela se apresentar, para a gente manter uma tradição aqui nesses vídeos. Bom, Rafa, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz com a possibilidade de poder contar um pouquinho dessa trajetória. Olá, meu nome é Camila Nunes, eu nasci em Florianópolis, em 88, que é a cidade onde eu atuo, a cidade que eu vivo, enfim, sempre morei aqui, salvo um período que eu estive em Buenos Aires por seis meses. e, então, é também um espaço que me interessa pensar, investigar, né? É também a cidade onde eu me formei. Então, eu sou, eu fui estudante na UDESC, no Centro de Artes da UDESC, que é o único centro de formação público que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, né? É a única faculdade de artes pública e me formei ali, me formei também no mestrado, fiz o mestrado no PPGAV, ali do Centro de Artes também, Artes Visuais, e é onde eu estou atualmente cursando doutorado, né? Estou na metade, mais ou menos, do doutorado, vai fazer dois anos aí agora. Então, não sei se eu falo um pouquinho de como começou, Rafa, ou se tu quer... Não, pode falar, gente. A gente ia começar um pouco por aí mesmo, assim. Já que você comentou, assim, eu ia falar, te perguntar justamente sobre isso, que você fez uma formação como artista visual, né? Em artes visuais, e logo, muito jovem, durante a graduação, se eu entendi corretamente, que começou a trabalhar como curadora no Memorial Maier Filho. Então, caso você pudesse falar um pouco, assim, desse seu começo, dessa relação com o Memorial e com a figura do Maier Filho também, acho que poderia ser um bom pontapé inicial. É, eu comecei a estudar arte mais a fundo, com 16 anos, que foi quando o vestibular na UDESC, ele é vocacionado. Então, eu comecei a estudar para poder entrar na faculdade, e logo que entrei, eu ouvi falar de um diálogo que existia chamado curadoria, e isso, de alguma maneira, me interessou. Então, já no primeiro ano da faculdade, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre isso, e fiz uma exposição que se chamava Não Fosse Isso, Era Quase, que foi uma brincadeira com o poema do Paulo Leminski, que foi uma exposição que eu fiz, foi a primeira exposição que eu fiz, foi a primeira curadoria que eu fiz, que foram com colegas e artistas que eu tinha ouvido falar, ou que eu já conhecia de alguma maneira. Eu tinha 17 anos, e foi num café, a primeira foi num café, no centro de Florianópolis, e era uma exposição que, na verdade, ela quase não aparecia. Então, eu convidei, acho que foram cerca de 10 artistas para intervirem nesse café de diversas maneiras, de modo que tu entrava no café, aparentemente não tinha nada, e ao mesmo tempo estava acontecendo uma série de trabalhos ali, desde ocupar a televisão, o espaço do banheiro, o espaço do guardanapo, enfim, etc. Os vários espaços de um café. Então, ali foi onde começou uma investigação e uma vontade de entender um pouco mais sobre esse campo, né? E foi logo em seguida que eu fui convidada para fazer a curadoria de uma exposição do Mair Filho pela Rosângela Scheren, que era uma professora, que é professora, né? Do Centro de Artes da UDESC, na área de Teoria e História da Arte. E aí ela me convidou para fazer o que seria, na época eu nem sabia, mas o que seria uma cocuradoria, assim. Então, a gente fez exposição chamada Mair Filho, um modernista saído da Lira, e foi nesse contexto que eu conheci a Sandra Meyer, que é presidente do Instituto Mair Filho, que hoje é uma grande amiga, e desde então a gente trabalha juntas. Então, desde os 17, 18 anos, nem lembro mais quantos anos eu te li, mas a partir dali a gente desenvolveu uma série de projetos juntas, assim. Eu entrei no Instituto muito no começo, catalogando o acervo do Mair Filho, fazendo a catalogação do acervo inteiro, foi um projeto de quase dois anos, um ano e meio, pelo menos, que é um projeto que a gente agora continua, mas dessa vez com o restauro dos trabalhos, e continua com o projeto dos 100 anos do Mair Filho, que é o que a gente está desenvolvendo agora, a partir de uma noção dos arquivos implacáveis, que era como ele chamava esse acervo que ele mesmo guardou. Então, o acervo que está no Instituto é o acervo que o Mair deixou aos cuidados da família, mais especificamente da Sandra, que é quem se engajou e quem criou o Instituto e tudo mais. E logo ali no começo eu me dei conta que o Instituto tinha um espaço no centro, chamado Memorial Mair Filho, que era um espaço muito subutilizado, assim. Foi um espaço criado ali entre 2003 e 2004, mas que tinha muito... Era quase praticamente ocioso. E aí foi nesse momento que a gente resolveu em 2008 que a gente resolveu ativar esse lugar e o Memorial acabou se tornando para mim um laboratório mesmo, né? Durante todo o período da faculdade eu atuei tanto como diretora do Instituto quanto como curadora do Memorial. E ali a gente fez, sei lá, umas 80 exposições para mais o tempo todo. Assim, tinha mês que tinha 3, 4 exposições porque eram rápidas. A gente tentou contar um pouquinho dessa história num livro que a gente publicou sobre o Memorial em 2011. e era um espaço muito de experimentação, assim, né? Agora ele segue ativo, mas com a pandemia está fechado, né? Mas até em abril eu abri... Ah, foi abril? Não, foi março, né? Em março eu abri uma exposição ainda de uma artista daqui, a Ruchita, no Memorial. Então é um espaço que eu comecei a trabalhar em 2008 e que eu sigo trabalhando até hoje, né? E que foi super importante porque foi também por conta da atuação no Memorial que eu comecei a desenvolver a pesquisa sobre os espaços autônomos aqui no Brasil. Que foi tentar entender o que é esse espaço, o que eu estou fazendo aqui, quem são os meus pares, né? E foi dessa vontade de tentar entender essa atuação que surgiu o projeto dessa pesquisa, né? Que foi para a Funarte. Não, super. Queria comentar uma coisa sobre o Meier Filho, Meier Filho, enfim, essas duas maneiras de fala. Queria perguntar sobre a Bolsa Meier Filho que teve uma edição recentemente, né? Porque eu acho interessante, claro, sendo você de Florianópolis, um interesse seu muito forte por alimentar e ter uma relação diária, né? Direta com a cena daí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto da Bolsa e queria te perguntar também, só para você falar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, sobre quem é, quem foi o Meier Filho, né? Eu sei que com o Google a gente cobre um monte de coisa, mas eu imaginei que seria bacana ouvir um pouquinho de você também sobre ele. Claro. Bom, vou começar falando do Meier, depois eu falo da Bolsa, mas o Meier Filho teve uma ampla atuação em Santa Catarina, ele foi um artista modernista, a produção dele data dos anos 50 até 91, que foi o ano da morte dele, e ele teve uma atuação não só como artista, mas como um ativista cultural, de certa maneira, ele foi um dos fundadores do primeiro grupo de artistas plásticos que teve aqui no estado, que se chamava Gaf, que era o grupo de artistas plásticos de Florianópolis, junto com esse grupo estava ali o Assis e Ed Assis Corrêa, estava o Pedro Paulo Viquetti, Eli Raio, enfim, Rodrigo Diaro, vários artistas modernistas que são fundamentais para contar esse período da história aqui no estado e no Brasil. Então, o Meier teve essa atuação que se deu dos dois lados, começo da carreira dele, ele fazia parte, ele era comunista, depois ele se disse socialista, depois ele já era expressionista, ele saiu do comunismo para o expressionismo rapidinho, e era uma coisa muito louca, porque ele fala sobre isso nos textos, então, as questões políticas sempre tiveram muito, muito peso na produção do Meier, muito embora embora ele seja visto ainda hoje como um artista naif, enfim, tem várias construções, é um artista fantástico, tem várias maneiras de se pensar a obra do Meier, mas o que eu tenho explorado agora e tentado pensar, junto com a Clarissa Diniz, com a Gabriela Brizola, que estão envolvidas nesse projeto dos 100 anos, é justamente sobre essa relação entre essa figura do Meier, do Meier Filho como artista, do Meier Filho como cidadão e do Meier Filho como esse ativista, de alguma maneira. Então, o Meier tem toda uma importância na sua trajetória nesses dois lados, desses dois campos, é muito curioso, porque ele autenticou a assinatura dele no cartório, a assinatura dele oficial é um Meier Filho com uma cabeça de galo, ele desenhou galos a vida inteira. E a assinatura do Meier Filho como artista, porque ele tinha duas, pelo menos, era um Meier Filho sem nada, então ele sempre assinava Meier Filho com a cabeça de galo cidadão e Meier Filho sem a cabeça de galo artista. Então, ele está o tempo inteiro confundindo esses dois lugares, mas isso é bem bacana no trabalho dele, isso é algo que a gente está explorando ao máximo agora nesse projeto. E o memorial leva o nome dele, é um memorial do Meier Filho, então o que a gente faz ali, o que a gente fez com vários projetos foi tentar aproximar um pouco, pensar algumas interlocuções entre arte contemporânea, entre o nosso agora e o que o Meier fez, o que o Meier pensou, o que o Meier produziu na sua época. Então, vários projetos partiram dessa possibilidade de pensar esse entretempo, né? E uma das coisas que a gente fez no memorial, um dos projetos, era um projeto de residência. Então, os artistas ficavam ali usando o memorial como um ateliê ou para desenvolver um projeto de dança ou de teatro, enfim, a gente explorou outros campos também, não só das artes visuais, nesses projetos de residência. E aqui a gente tem uma lei municipal que a gente mandou um projeto para fazer uma bolsa, uma bolsa de produção, muito por conta dessa experiência que a gente estava tendo com as residências no memorial. Então, na verdade, o projeto da bolsa foi uma continuidade do que a gente já estava desenvolvendo ali. e foi super lindo porque uma da... Dessa vez, a gente montou uma comissão de seleção e uma das artistas selecionadas foi a Kali Ossani, que é trans, que tem um trabalho todo que trata dessas questões de gênero e que fez uma residência maravilhosa ali no memorial junto com o Erro Grupo, que foi onde o Erro Grupo lançou aqui em Florianópolis o debate público, que é um dos projetos do Erro, dentre vários outros que são os debates públicos, que foi um projeto que eles apresentaram no México também, e a Geodésica Cultural foi o outro grupo de artistas que fez a residência ali. Então, a bolsa era isso, era para desenvolver um projeto e apresentá-lo da maneira que fosse mais interessante, tanto como uma apresentação ou uma exposição ou, enfim, uma conversa sobre o processo de criação. Esse foi o projeto que a gente desenvolveu. Daí, Camila, antes de a gente começar a falar sobre esse seu interesse, essa sua pesquisa longa, sobre os espaços autônomos de arte contemporânea, até com o seu livro aqui, eu queria voltar um pouco para antes disso e pensar, já que você falou um pouco da sua relação como o Espaço Memorial Maer Filho, pensar um pouco os seus projetos, os seus primeiros projetos fora de Florianópolis. Então, pelo que eu pude pesquisar e pelo que você, claro, tem no seu site também, teve um projeto no Ateliê 397, no Corredor, o Olho Olhó, que foi uma série de vídeos, dentre os vídeos, artistas como a Raquel Stolf, o Roberto Freitas, a Noara Quintana. Teve uma exposição que essa sim eu vi, que me marcou muito, que foi o Sumidouro, o primeiro laboratório curatorial da SP Arte, que é um laboratório que o Adriano Pedrosa estava organizando naquela época. Se eu não me engano, naquele ano, foram as quatro pessoas que ganharam a bolsa. Foram você, a Marta Mestre, o Bernardo Mosqueira e o Fernando Oliva, não foi? E o Renan. E o Renan, O Renan Araújo. O Renan Araújo, perdão. E eu lembro que era muito bacana essa exposição, porque tinha um certo mistério nela, no próprio termo Sumidouro também, que dava um o nó, digamos assim, da exposição. E um outro projeto também, que eu acho que também tem um título ótimo, que é o Faça Algo Errado e Diga Que Fui Eu Que Mandei Fazer, que se fez em Joinville em 2012. Então, não sei, eu fico pensando, eu particularmente, que sou um cara do subúrbio, aqui do Rio de Janeiro, porque as primeiras vezes que fiz coisas em São Paulo, tinha uma espécie assim, meio de, uau, um certo choque de estar em São Paulo. e eu queria saber como é que foi essa experiência de fazer esses projetos, não só em São Paulo, mas particularmente um dentro de uma feira, uma feira gigantesca no auge do governo Lula, se não me engano, no auge do governo Dilma, na verdade, do financiamento e grandes compras, enfim. Então, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente como é que foram essas experiências. Rafa, essa exposição do Olho Olhó, ela foi no Ateliê 397, que é um ateliê, que é um espaço que eu tenho um carinho, um afeto gigante, assim, posso dizer que foi um dos espaços responsáveis pela minha formação, em todos os sentidos, né? Então, todas as vezes que eu fui para São Paulo, eu visitava o ateliê, trocava bastante com o Marcelo, a Thaís, o Nino, né? Que vivia por lá também. entre outros artistas e pesquisadores e curadores. Então, era um espaço muito de encontro, de festa, de troca, né? Muito, muito rico. Não sei como está hoje, porque mudou tudo e eu não pude ainda conhecer a Saide Nova do Ateliê 397, né? Mas, mas, esse período foi bem importante para a minha formação. E, nessa época, eles estavam desenvolvendo um projeto muito bacana que eles chamavam de Sessão Corredor. E eles convidavam vários curadores de diversas partes do Brasil para desenvolver uma compilação de trabalhos de vídeo de artistas, né? Daquela, ou da sua região, ou dos seus, de interesse das suas pesquisas. e daí eu fui uma das curadoras que desenvolveu um projeto para a Sessão Corredor e aí chamei artistas aqui do estado para mostrarem seus trabalhos lá. Então, ainda lembro que, de um vídeo, de um vídeo lindo da Noara, que era, que era um vídeo, se eu não me engano, foi do Bajanader, inspirado num vídeo do Bajanader, que ela andando numa pontezinha que tem um bairro aqui, que é a Barra da Lagoa, que é onde ela mora, ela andando nessa pontezinha até que ela cai, né? E ela cai num, e ela cai num canal que passa na frente da casa dela, passava, né? Hoje ela mora na Inglaterra, mas passava na frente da casa dela. E essa relação com o Bajanader, eu achei incrível, ela caindo da pontezinha da Barra. Então, tem toda uma, tem toda uma, tinha toda uma relação ali, é, dos trabalhos de vídeo que eu escolhi naquela época, que eu acho que tinha um pouco a ver com a paisagem daqui, se eu não me engano, né? E aí, o título que era Olho Olhó é muito por causa de uma expressão local, que o Olho Olhó é quase como chamar atenção pra algo. E aí tem essa relação do olho, né? Olho, olho. Então, foi quase como uma brincadeira e também pelo fato de que eram só artistas daqui, então tinha essa dupla conotação. sobre a SP Arte foi um choque gigantesco, gigantesco, porque, de repente, eu me vi no olho do furacão e eu não imaginava que fosse aquilo tudo, aquela feira, né? Eu lembro de uma conversa com o Adriano, a gente fazia encontros quinzenais, ou semanais, não lembro, na casa dele. e numa das conversas eu falei, mas como é que eu vou, como é que eu vou conseguir esse trabalho? É um Irã do Espírito Santo, é um trabalho que nem tem mais pra vender. Aí eu falei, não, usa o meu nome, o meu nome é a chave. E aí, gente, olha que loucura. E aí eu ligava pras galerias, falava, olha, eu trabalho no Quadriano Pedrosa e pronto, tava aberta a porta, né? Então, eu consegui tudo que eu quis, tudo, assim, tudo. Todos os trabalhos que eu selecionei no pré-projeto e todos, todos que, muitos foram deixados de lado e outros continuaram na orientação com eles, estavam ali. E isso é incrível, né, Rafa? tu poder pensar um projeto, pensar os trabalhos que compõem um projeto e tu ter a possibilidade de, na tua exposição, ter a disponibilidade de todos os trabalhos e todos os artistas que tu pensou inicialmente. Quer dizer, é um privilégio gigantesco, né? A gente não tem como não pensar sobre isso. Então, eu acho que talvez isso tenha sido pra mim o mais impressionante, sabe? Teve um trabalho incrível do Vanderlei Lopes, que conheci o Vanderlei nessa época e que eu não conhecia, que é uma catedral invertida, né? Que também é um espelho d'água e esse é um trabalho que pesava muito. Foi um dos trabalhos mais difíceis de fazer. o Dayson Gilbert foi produzido especialmente pra exposição. Também era um projeto enorme que ele desenvolveu, né? Fez o projeto especificamente pro Sumidouro. Então, tiveram trabalhos ali que foram específicos, outros que não. E o Sumidouro, ele aconteceu quase como uma crítica institucional, assim, né? ele era uma... Por um lado, ele tinha toda uma sedução e uma relação de ilusão também com muitos dos outros trabalhos. O trabalho do Dayson era o trabalho que anulava o espaço, inclusive. E... E por outro lado, ele era aquilo que sugava, né? E a feira inteira tava embaixo. A feira inteira tava embaixo. Eu tava no andar de cima. Eu tava em cima das galerias. Eu tava em cima das... Ali ficava em cima das secundárias, né? Se eu não me engano. E... Então, foi muito interessante de pensar sobre isso, porque era algo que tava no texto, mas muito sutil. Era algo que tava no projeto, mas muito sutil. Então, acho que era um projeto também que abriu uma discussão pra pensar aquele próprio lugar, né? Quando eu falo que era quase como uma crítica institucional, era que lugar é esse e que lugar... Esse lugar ocupa na história da arte, na história do mercado, na história das exposições, na história da curadoria. Enfim, era um pouco... Eu lembro que a Sueli Runique passou por ali e a gente conversou muito sobre isso. Foi bem bacana. sobre todas essas questões que estão sempre muito nebulosas quando a gente vai tratar desse espaço que é uma das maiores feiras da América Latina. Uma das maiores do mundo, talvez. Não sei hoje, mas na época com certeza era. Então, foi muito interessante também porque as exposições ficavam do lado de um espaço de conversa, de debate. O Adriano convidou curadores de diversas partes do mundo pra falar. então teve um espaço de crítica bastante grande naquele momento, naquela edição. Foi a primeira edição desse projeto, né? Então, não sei, acho que foi um projeto que marcou muito, foi muito importante pra mim. Foi um choque, realmente. Mas foi um projeto que me aproximou muito do Bernardo, da Marta e do Renan, que foram os maiores presentes da vida. a Marta Mestre que virou uma grande amiga, né? E eram todas exposições muito críticas que estavam ali em cima, assim. Acho que essa abertura também do Adriano com os nossos projetos foi bem interessante, assim. E todo o desenvolvimento expográfico, né? De pensar a parte, toda a questão arquitetônica da exposição. Era uma exposição que era um cruzado, então cada eixo dela ele ia pra um ponto que é o infinito em perspectiva, né? Que é esse lugar do sumidouro, que é esse lugar que é longe. Então, tinha todo um pensamento ali de forma, de espaço, de trabalho, de texto que estava interligado e que foi pensado no desenvolvimento da proposta. Não sei se era isso que tu queria ouvir, mas se tu quiser... Não, não, sim. Não, era um pouco sobre a experiência lá. E o que eu achei bacana é porque eu não conhecia esse seu trabalho, essa sua disposição, né? Faça algo errado. E achei bacana ela ser no mesmo ano. E quando eu fui buscar aqui na internet os artistas e as artistas que estavam nesse outro projeto em Joinville, era muito bacana ter, por exemplo, Yoko Ono, Ligia Papi, Raquel Stolf, acho que estava também, enfim, artistas em lugares muito diferentes. E também queria te perguntar sobre isso, assim, como é que foi fazer nesse mesmo ano esse outro projeto em Joinville com tantos artistas de tantos lugares diferentes também, né? Então, é que essa exposição ela teve uma primeira edição no Memorial Mé Filho e ela teve uma segunda edição em Joinville. A edição de Joinville é maior do que a que eu fiz no Memorial. Esse é um projeto que eu fiz com duas artistas, que é a Priscila Menezes, que hoje mora aí no Rio, e a Tereza Sivert, que hoje mora em São Paulo. E é um projeto que a gente foi muito interessada nas questões das instruções dos anos 60, dos artistas conceituais. A gente investigou um monte, traduziu diversas instruções, então tem alguns materiais que serviram não só de base, como estão presentes na exposição e foi a partir deles que a gente se pautou que é o inhame do Brecht, por exemplo, que é o Grapefruit da Yoku Ono, o PF, que a Regina Melin fez, o Amor, que foi a Regina que fez também. O inhame não é do Brecht? Ou é? Bom, não sei. Talvez eu esteja me confundindo. E aí, tinha uma das instruções que era do Jorge Mena Barreto, que virou o título da exposição. Na verdade, a exposição aconteceu por causa da instrução do Jorge Mena Barreto, que é faça algo errado e diga que fui eu que mandei fazer. Então, a exposição toda foi pensada como como que a gente pode fazer algo errado e, de certo modo, trazer o Jorge para a jogada também. Então, na verdade, essa exposição é a execução da instrução do Jorge Mena Barreto. Nada mais, nada menos. Só que a gente fez isso do ponto de vista crítico-curatorial. Então, a gente executou, e claro, a referência principal talvez seja a curadoria por números da Lucy Lipa. Então, a gente executou mais de 100 instruções. Algumas estão na exposição, outras deram errado, mas a gente executou mais de 100 instruções. A exposição é a execução dessas instruções, que são instruções de artistas de diversas partes do mundo e de diversas épocas também. Por isso que tem Yoku Ono. O que tem da Yoku Ono ali é do Grapefruit, provavelmente, né? Por isso que tem Raquel Stolfe, porque provavelmente ela estava no PF. Então, a gente foi pegando diversas publicações que eram feitas de instruções de artistas ou de trabalhos. Por exemplo, tem muita coisa ali do Valtercio Caldas, por exemplo. Tem coisa do Silvio Meirelles. Então, eram centenas de artistas que estavam um ao lado do outro sem nenhum tipo de hierarquia. E aí, a gente pediu para várias pessoas fazerem instruções. Tinha uma da Paula Borg, que era Roube uma obra de arte de uma exposição. E nessa época, ela estava com uma exposição aqui em Floripa. E eu roubei o trabalho da exposição dela, que era um trabalho do André Feliciano. É André Feliciano o nome dele? Gardineiro André Feliciano. Gardineiro André Feliciano. Que é o trabalho que está na exposição. Tinha um trabalho do Renan, que é Cometa um Crime, do Renan Araújo, que participou também. Tem vários trabalhos também que a gente... Várias instruções que a gente pediu para outras pessoas participarem, né? Então, foi um projeto super gostoso de fazer. Não, ótimo. É porque eu acho muito bacana isso de você, sei lá, com muito pouco espaço de tempo de diferença, fazer uma exposição na SP Arte, que é crítica, mas que era muito imagética também. Não à toa, o trabalho da Catedral do Vanderlei, que marcou muito na época. E, ao mesmo tempo, fazer uma outra exposição que pensa a publicação, a instrução, a palavra, de certa maneira. E aí, eu queria, seguindo aqui, tocando numa coisa que você já comentou, que era falar um pouco sobre o seu interesse nos espaços autônomos de arte contemporânea. Então, tem essa publicação aqui. a gente vai torcer para depois não ficar invertido quando esse vídeo for minimamente editado, que é Espaços Autônomos de Arte Contemporânea, que foi uma bolsa da Funarte, não foi isso? Foi uma bolsa da Funarte de produção crítica. Produção crítica. E que, como eu estava te falando antes de a gente começar, eu acho muito bacana, não sei se a câmera vai conseguir mostrar super bem, mas tem na capa vários outros nomes, Espaços Autônomos de Arte Contemporânea, Espaços Independentes, Espaços Experimentais, Espaços Autogestionados também. E eu acho que é interessante, assim, a pesquisa que você fez, eu lembro quando o livro foi lançado aqui no Rio, se eu não me engano, posso estar totalmente enganado, mas teve um bate-papo na Helio Itzica, se eu não me engano, e eu lembro que em 2013, quando ele foi finalizado, e logo depois, em 2014, teve esse evento super bacana em Floripa que você organizou com Bia Lemos e com Marta Mestre, que é o Ações Curatoriais, que desembocou no Congresso Extraordinário da Ilha de Anha... Anha Tomirim. Obrigado. Minha letra está péssima. A gente lançou, foi no MAM que a gente lançou aí no Rio. Foi no MAM, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque eu acho que, mais uma vez, não é um interesse que todos os curadores partilhem, né? Tem o Artéria também, que foi desse momento, um pouco. Então, se pudesse falar assim, como é que foi esse seu interesse, como é que foi esse processo de pesquisa também, de espaços tão diferentes, eu acho que seria bacana para quem está ouvindo. Então, Rafa, é que assim, como eu estava falando, a minha atuação foi muito local no início, e de usar o Memorial Merfilho muito como um laboratório. só que eu me dei conta que eu estava trabalhando ali como curadora, como gestora, como artista, como montadora, como jornalista, como tudo. Eu fazia tudo. E eu fiquei pensando, bom, que lugar é esse que eu estou assumindo? O que é isso que eu estou fazendo, afinal de contas? Será que existem outros espaços assim? E se existem, quais são? Que é um espaço que é sem fins lucrativos, mas é privado. É um espaço que está dentro de uma sede que é privada, que é do Banco do Brasil, mas que é gerida pela prefeitura via a Fundação Franklin Cascais, que é a Fundação Cultural daqui. Então, tinham muitas coisas ali que, para mim, estavam confusas e eu precisava, precisava, por interesse, porque eu sou pesquisadora e eu gosto também muito de estudar, de escrever, de pensar sobre isso. Resolvi aprofundar, surgiu esse projeto, edital da Funarte, de uma bolsa de produção crítica. Foi o mesmo edital, e a gente, inclusive, lançou juntas, que a Fernanda Lopes ganhou para escrever sobre a área experimental no Man. Ah, sim. Então, a gente terminou o projeto na mesma época e fez o lançamento junto aí no Rio, no Man. Foi nessa época também que, durante a pesquisa, eu conheci o Bruno Villela, que tinha um espaço em BH que chamava Hexa. Então, esse é um projeto que eu viajei para vários estados, várias cidades, e fui para BH, encontrei o Bruno e ele me mostrou que ele começou um projeto muito semelhante ao que eu estava fazendo, só que para uma plataforma digital, não para um livro, que chamava Artéria. E aí, eu falei, cara, então vamos fazer uma parceria, eu disponibilizo toda a minha pesquisa, todos os arquivos, todos os dados que eu tiver para te colocar no Artéria e tu cria essa plataforma e a gente faz esse lançamento juntos, do livro e da plataforma. que é uma plataforma que está no ar, que é o registro, que é o mapeamento, na verdade, que foi feito. O livro, ele comenta esse mapeamento, ele é uma revisão crítica, histórica, desse mapeamento e foi assim que se deu essa parceria. Então, as coisas, a gente acabou lançando juntos e tal. A ideia era que o site tivesse uma continuidade, mas é muito difícil dar continuidade para um projeto dessa dimensão no Brasil sem recurso. Então, ele acabou parado. Ele está lá, mas como, como, já é bem datado, né? Porque, quando a gente vai pesquisar espaços autônomos, uma das questões que surge é que eles são completamente efêmeros. É uma montanha russa, assim. Então, muitos espaços que estão ali já fecharam ou não existem mais. Muitos outros surgiram nesse caminho, e eu ia para algum lugar que tu comentou que era para pensar os espaços autônomos e depois tu pediu para falar de qual projeto, Rafa? Eu falei doações curatoriais que você fez aí em Floridão. Doações curatoriais. Eu tive uma primeira experiência com residência que foi uma, acho que foi a primeira experiência que eu tive fora de Florianópolis, que foi uma residência da revista Tatuí, que foi a coisa mais extraordinária da vida, assim. Foi incrível, foi... a gente ficou 20 dias em Olinda no projeto da Clarissa Diniz e da Ana Luísa Lima, e foi uma residência com o Vitor César, a Daniela Castro, o Deyson Gilbert, tinha eu, a Luísa e a Clarissa, Pablo, talvez esteja... Não, acho que não sei se eu estou esquecendo de alguém. E foi uma residência para a gente desenvolver a Tatuí número 10, que é uma revista de crítica de arte, que o projeto já se encerrou, mas foi super importante na época que estava acontecendo em 2010. E nesse processo, depois da SP Arte, depois do lançamento do livro, eu estava muito envolvida com a Marta Mestre, assim, muito próxima, e nesse contexto também com a Bia Lemos, e a gente estava, sei lá, tomando uma cerveja na lava, provavelmente, quando surgiu esse projeto. porque é assim que surgem esses projetos, né? E, gente, pô, seria bacana a gente poder ter um espaço para trocar mais, para falar mais sobre curadoria, fazer uma residência curatorial, chamar pessoas de outros lugares, e vamos fazer, vamos fazer, e logo em seguida abrir um edital aqui no Estado, que é um edital que existe ainda, se chama edital Elizabeth Anderle, e a gente resolveu escrever um projeto de residência para que contemplasse dez curadores, né? Considerando nós três, e que pudesse culminar num evento, numa exposição, em três cidades do Estado. E aí a gente ganhou o prêmio principal desse projeto, na época o prêmio era de 100 mil, e aí a gente fez o projeto, então, que a gente convidou pessoas de diversas áreas de atuação, curadores que tivessem pesquisas em diferentes áreas, e que fossem de lugares diferentes também, e a gente abriu, acho que foi uma bolsa, uma bolsa para um curador que teria que escrever uma carta de intenção, artista ou curador, então a décima vaga era aberta por convocatória, né? E aí a gente alugou uma pousada, a gente fechou uma pousada que tem na beira do mar, porque, enfim, Florianópolis, né? Por que não? Que dava de frente para a ponte, uma paisagem linda, e aí ali, durante a residência, a gente fez vários eventos, a gente não parou um segundo, Rafa, foi uma loucura, porque a gente fez visita ateliê, a gente fez várias idas à ilha de Anhatú Mirim, que é uma ilha que tem aqui próxima, onde tem um forte, onde Floriano Peixoto matou muita gente, e Florianópolis leva o nome de Floriano Peixoto, né? Florianópolis, é uma homenagem, o nome Florianópolis é uma homenagem, Floriano Peixoto, então é um lugar muito carregado também, e lindo, e lindo, muito bonito. E aí a gente foi, primeiro, como um passeio para visitar os fortes, as ilhas que tinham no entorno, e a própria ilha de Anhatú Mirim, e a gente resolveu fazer um congresso na ilha de Anhatú Mirim. O Jorge Menabarreto, nessa época, estava trabalhando, estudando, fazendo o pós-doc dele aqui em Florianópolis, se eu não me engano, foi o pós-doc, e aí a gente, a gente resolveu criar um congresso, ao invés da gente levar, fazer, porque assim, o grupo se juntou de uma tal forma, foi tão gostoso trabalhar, que a gente não quis se dividir em subgrupos para trabalhar em três cidades diferentes. Então, por unanimidade, a gente decidiu trabalhar junto, a gente fez um projeto curatorial com dez pessoas durante uma residência, de dez dias, e aí a gente organizou todo o projeto para ele acontecer inteiro na ilha de Anhatú Mirim, inteiro, trazendo pessoas das outras duas cidades que estavam contempladas no projeto inicial para Florianópolis. Então, a gente mandou ônibus para as cidades, abriu inscrições, pessoas se inscreveram e a gente trouxe dois ônibus, um de Joinville e um de Itajaí para Florianópolis. Só que o que aconteceu, estava tudo certo para o congresso acontecer lá, o Rafael RG aqui, o Nelson Félix aqui, o ASP participou, a Raquel Stoff com um projeto lindo, lindo, que eram os abafadores de ruídos e um dos projetos era durante a ida de Escuna para a ilha de Anhatú Mirim que a gente ia ouvir o fundo do mar e depois culminou num projeto que ela desenvolveu, que são vários sons do fundo do mar. Então, o congresso inteiro foi pensado desde o processo de deslocamento, já começava lá nas cidades com o folheto que uma das artes desenvolveu e seguia no percurso de Escuna, as Escuna todas alugadas e o que aconteceu no dia foi que choveu torrencialmente. Assim, como muito, como quase não acontece aqui, assim, de chover naquele nível. Gente, bom, não tem como, não tem a menor possibilidade da gente fazer o congresso na ilha porque lá é tudo aberto, não tem nada coberto. Seria num campo, num gramado enorme, assim, à beira do mar. E aí, a gente já tinha um plano B para chuva e aí a gente conseguiu contatar o Museu da Escola que fica aqui no centro de Floripa e a gente fez todo o congresso no centro. começou na Joaquina com o trabalho da Raquel Stolf, então, ao invés da gente usar os abafadores na ilha, a gente usou os abafadores na praia da Joaquina. Então, teve um momento ali de almoço que foi organizado com, tinha, sei lá, 300 pessoas nesse congresso, era muita gente. E depois a gente foi para o Museu da Escola e no Museu da Escola aconteceu todo o restante, a performance do Rafa, uma fala linda do Jorge Mena Barreto que ele fez, do Jorge que ele fez, foi a primeira edição que ele fez dos Sucos Específicos, que depois ganhou uma proporção gigante e foi culminar no restauro, mas a primeira edição dos Sucos Específicos foi feita na ilha, que ele fez uma pesquisa das punks que tem na ilha de Anhatomirim, ele fez várias viagens para lá junto com o pessoal que ele estava estudando no pós-doc e aí ele descobriu quais eram essas plantinhas, ele fez vários Sucos com as plantinhas da ilha e tem toda essa ideia do Jorge por trás que é de que o que a gente come transforma, modifica a paisagem. Então, a fala dele foi sobre isso, foi sobre essa relação entre o ver e o digerir, entre o estar, entre o consumir e como a gente digere também essa própria paisagem. E aí ele fez suquinhos específicos e distribuiu para todo mundo esses sucos. Enfim, foi um projeto de fôlego, viu? Assim, porque ele foi feito num espaço muito curto de tempo, muita gente envolvida, a gente ainda desenvolveu uma publicação nesse meio tempo. por que não, né? Por que não desenvolver também uma publicação? Adoro publicação, é terrível, né? Sempre tem que ter uma publicação. E aí tem texto de várias pessoas ali, tem os desenhos do Jorge, tem, enfim, né? Tem texto da Bia, super bacana. Essa residência estava o Paulo, foi o Paulo Miada, a Maria Monteiro, o Paulo Miada, a Maria Monteiro, o Fernando Bopré, a Clarissa Tava, a Clarissa Tava. Gente, eu perdi. Deixa eu pegar a publicação aqui, Rafa. Tá. Olha, essa é a publicação que a gente fez, foi uma publicação pequenininha, mas que estava a Bia Lemos, o projeto é meu da Bia e da Marta, né? Então, estava a Bia Lemos, o Paulo Miada, a Maria Monteiro, o Fernando Bopré, o Santiago Navarro, a Gabriela Mota, maravilhosa, a Andresa Gomes, foi ela que ganhou, né, a convocatória, a Marta Mestre, depois o Bernardo, não, o Bernardo não. É, foi isso. Acho que eu não esqueci de ninguém. É, acho que eu lembro que eu acompanhei isso via Facebook, tinha uma página até, e acho que era, acho que era isso mesmo, em torno de 10 pessoas, né, que estavam aí juntas. Isso. E aí, dos artistas, né, foi o Bernardo, Zabalaga, que na época morava com a Marta e o Santiago, eles moravam num apartamento do Capacete, aí na, né, aí no Rio. o Carlos Asp, o Jorge Menabarreto, o Nelson Félix, Rafa RG, Raquel Stolf. Agora, queria te fazer uma pergunta, sabendo da sua publicação do livro, dessa pesquisa sobre os espaços autônomos, e dessa experiência aí em Floripa, das ações curatoriais, o Artéria também, como é que isso, de certa maneira, te levou, ou te informou, digamos assim, pra se envolver com outros projetos de espaços autônomos na cidade, né, porque tem o CAIS, tem o sítio do qual você foi curadora e tem o Embarcação, que é um projeto que se tornou depois, se eu entendi corretamente, na sua dissertação de mestrado, né. Então, como é que uma coisa levou a outra e como que foram essas experiências? Porque eu acho uma coisa muito bonita na sua trajetória que você, de nenhuma forma, enxerga a curadoria como um fazer de exposições, né, curadoria, na verdade, pra você, me parece um lugar de encontro, de fala, de troca, de resistência, de residência, de educação também, parece que, claro, os espaços, eles são imãs, de certa maneira, ou pequenas encruzilhadas, né, em que você consegue ter várias direções. Então, eu queria entender, assim, como é que foram esses três projetos aí e, enfim. Bonito pensar os espaços como encruzilhada. Dá pra desenvolver isso, Rafa. Não, com certeza, a curadoria, pra mim, tá muito longe de, de uma relação apenas com a construção de exposições, né, quer dizer, a exposição é só um braço possível de um projeto curatorial, só um possível, não é o principal e não é o único. Então, o projeto curatorial, ele pode se desenvolver de infinitas maneiras e formatos, né, eu acho que isso, isso pra mim, sempre foi muito, muito latente, muito claro e sempre é algo que eu prezo também quando eu vou desenvolver os projetos curatoriais, né, como que a educação acontece dentro de um projeto, ela é concomitante à criação de um projeto curatorial, né, como que as questões políticas estão aí envolvidas e transpassam todo o projeto curatorial, né, as questões estéticas, as questões poéticas, então, acho que a curadoria nos leva pra muitos lugares possíveis e a exposição é só um deles, então, claro, os projetos acabam por mostrar um pouco essa maneira de perceber ou de entender o que é, afinal de contas, um projeto curatorial e a gente vai falar um pouco sobre hibridismo também, né, porque se a gente vai começar a estudar os espaços autônomos, a gente vai ver que eles são super híbridos, muitos são geridos por curadores, muitos são geridos e pensados e criados por artistas, tem pessoas que nem são da área ou que tem formação em artes visuais, mas que pensam e estão gerindo projetos, espaços que são abertos ao público e que tem um interesse nas artes visuais, então, o interesse no projeto de mestrado e a embarcação ela é um projeto que foi desenvolvido durante o mestrado e o próprio trabalho, a própria dissertação é a embarcação, então, ela é duas coisas ao mesmo tempo, porque ela foi sendo construída ao mesmo tempo em que ela foi sendo escrita. A embarcação foi um projeto que eu desenvolvi com a Mônica Hoff, a Mônica, ela foi curadora há muitos anos da Bienal do Mercosul, curadora pedagógica, e ela tem uma postura muito crítica do ponto de vista da educação e das relações entre curadoria e educação, então, a embarcação sempre foi um espaço de arte curadoria e educação, por exemplo, a gente sempre trabalhou dessa maneira e era um espaço para a gente de investigação, um espaço onde ela estava escrevendo a tese dela e eu a minha dissertação. E, ao mesmo tempo, ali a gente tinha um grupo de estudos, a gente desenvolveu diversos projetos juntos, entre eles, um que a gente tem muito carinho, que é a Oficina Pública de Perguntas, que é um projeto que a gente fez que teve cerca de 13 ou 14 edições, foi bastante, a gente foi para a Trienal, a penúltima Trienal, a gente apresentou a Oficina Pública, a gente apresentou no Instituto Goethe, em Porto Alegre, em vários espaços aqui de Florianópolis e foi um projeto que a gente fez com zero real e, enfim, um projeto que surgiu da criação da embarcação, então, de certo modo, também a embarcação ela se abria para outros lugares possíveis e outras pessoas. Não era um espaço de exposição, não tinha, não tinha nem lugar físico para isso, então, ela era muito mais, ela tinha muito mais a ver com uma sala de aula do que com um museu, sabe? E, enfim, ela tentava trazer um pouco dos nossos interesses ali, assim, e é o que eu tento apresentar na minha dissertação, porque acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem para pensar com relação aos espaços autônomos é o fato de que eles acabam acontecendo quase como um espelhamento dos nossos interesses, né? A gente consegue criar as próprias regras e trazer toda uma relação profissional e afetiva para dentro desses lugares. Isso é muito rico, isso é muito bonito, isso é um, enfim, é um espaço privilegiado de formação, talvez seja a principal característica, a gente ter um lugar não só para apresentar o que a gente faz, mas para trazer dúvidas para errar, para construir junto, né? Então, a embarcação foi pensada muito nesse sentido. A minha atuação no sítio já foi completamente diferente, eu assumi a curadoria do sítio desde o início do projeto, desde a implementação do sítio, então, ali eu trabalhei coordenando toda parte de cursos, de oficinas, de exposições, nesse sentido era muito mais convencional, foi uma atuação muito mais convencional, assim, né? Do que faz um curador dentro de uma instituição. E o CAIS é o espaço que eu tenho hoje, que é a minha casa, que é o espaço que eu dou aulas, que eu tenho um grupo de estudos, mas, enfim, o CAIS ele traz um pouco desse ambiente da embarcação para um lugar que está o tempo inteiro dividido entre o público e o privado, assim, né? Que é um espaço que tem projetos para que ele possa expandir, atravessar as paredes da minha casa, mas que, por enquanto, ele acontece aqui. Tem uma coisa interessante que eu acho que, você, claro, teve esses três projetos, estar agora nesse projeto que é o CAIS. Até queria falar um pouco sobre o curso que você montou nesse tempo de pandemia, mas eu posso deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas você, em 2014, participou de um evento que é um evento considerado grande, o JAE, um dos maiores eventos de artes visuais no Brasil, que é a Frestas, treinal de Sorocaba, na qual o Josué Matos era o curador-chefe, se não me engano, nesse ano, você e o Jaime Laureano eram os curadores-assistentes, né? Era isso? Isso. Isso, né? Eu queria só que você comentasse um pouco, só para não perder isso que eu acho importante, como é que também foi participar de um evento com esse caráter giga em Sorocaba e como que, enfim, porque isso realmente me chama a atenção na sua trajetória, como que você aparentemente navega para pegar aí o seu campo semântico, o CAIS, a embarcação, entre esses projetos grandes e projetos que tem, também são muito importantes, mas tem uma escala mais do um para um, né? Como, por exemplo, um curso, por exemplo, a sua casa. Então, como é que foi um pouco essa experiência do Freitas para você? Então, o Freitas é um projeto que o Josué já estava desenhando há bastante tempo e que a gente se conheceu logo que ele veio morar no Brasil, né? Que ele veio morar em Floripa. e aí ele ligou, falou, cá, estou fazendo um projeto, te chama Freitas, nananã, e eu queria alguém para conversar, para trocar, para pensar junto e queria saber se tu podia, enfim, trabalhar comigo e tal. Depois a gente, depois é que a gente veio a pensar quais nomes dá para isso, né? Que foi assistente de curadoria, ele chamou o Jaime também para trabalhar e pensar essas interlocuções. E foi um projeto enorme, um projeto de muito fôlego, um projeto que ocupou quase todos os espaços de Sorocaba, quase todos os museus, e a gente se dividiu por espaço e por artistas. Então, eu assumi uma parte dos artistas, o Jaime e outra, e foi um projeto que foi uma delícia de fazer porque tiveram muitas trocas. Então, eu fiquei com os artistas latino-americanos, o Jaime ficou com diversos artistas brasileiros e internacionais, e a gente foi construindo, né? Isso juntos, assim, a partir de encontros, conversas, trocas, reuniões, de trazer os trabalhos, fazer pesquisa. Então, foi um momento bem, bem, bem rico, né? Assim, porque a gente, a gente conheceu e conseguiu aprofundar o trabalho de muitos artistas. Assim, Carlos Castro, por exemplo, para mim foi um grande encontro. Não conhecia, e essas trocas, e essas trocas, né? Que se dão desde a dimensão de compreender um trabalho, entender o que daquele trabalho pode ser interessante para a gente trazer para um contexto de uma trienal, como que se escreve sobre isso, como que se comunica um trabalho para um público que a gente não sabe exatamente qual é, a gente nunca sabe, então a gente sempre tem que considerar que a gente tem que falar para a maior quantidade de pessoas possível. Então, e é um desafio grande, né? Escrever textos e tentar falar de trabalhos para um público desconhecido, quando a gente já tem um público tão amplo que vão de crianças a idosos, que vai de pessoas que são da área específica e pessoas que são, que nunca tiveram numa exposição de arte contemporânea na vida, porque isso aconteceu no Sesc, em vários outros espaços da cidade, então pessoas que estavam ali pela primeira vez, né? Numa exposição de arte e isso tudo foi muito, foi muito incrível também de ter sido pensado junto com o Jorge Mena Barreto e a Samanta Moreira, pelo menos os dois fizeram parte do educativo dessa trienal e o Jorge é incrível, né? eu sou apaixonada por ele nessa época, a gente morava juntos aqui em Floripa e ele fez todo um pensamento de construção na parte de educação que é quase como se a gente estivesse trilhando, caminhar na exposição como a gente faz trilha, né? tem momentos que são mais fechados e outros mais abertos, tem momentos que tem uma dificuldade maior, tem outros que a gente consegue seguir com mais facilidade, então todo o percurso das exposições foi pensado também a partir das experiências e das trocas com os monitores, né? Então teve um trabalho muito fundamental do educativo da trienal nessa edição que eu acho que vale a pena comentar e que fez toda a diferença mas não sei se tu quer saber alguma coisa específica porque o projeto tem tantas etapas não, não era mais só pra entender porque eu acho que é bacana isso de você fazer um projeto como esse fazer projetos de outras escalas também e aí você tocou num assunto que eu acho que é super importante eu acho sua trajetória e é uma coisa que eu também acho muito admirável mesmo que é a sua relação com a escrita então assim eu acho que desde o texto que eu li lá no Sumidouro em 2012 até os títulos dessas exposições até mesmo quando a gente conversou quando eu te convidei pra cá e se a gente comentou um pouco sobre o nome do projeto de ser um curador curadora do uso do X enfim e tem uma coisa que me chama a atenção no seu mestrado especificamente que é a maneira como você diagrama a maneira como você usa o texto e como você usa a imagem como de nenhuma forma é um texto acadêmico convencional como você pensa muito o impresso também como algo como se fosse uma espécie de um espaço expositivo diagramação também como ato curatorial até tem esse curso bacana que você está oferecendo agora nesse momento pandêmico que a primeira aula se eu não me engano era sobre isso sobre as exposições e o impresso então livro de artista a publicação de artista você falou agora da publicação de ações curatoriais então eu queria só que você falasse assim eu sei que é sempre complicado talvez comentar um pouco isso de maneira objetiva mas como que qual a importância que a escrita tem nos seus projetos porque enfim eu tenho a impressão que é muito importante para você não atoa até aí no seu enquadramento do seu lado a gente tem esse trabalho seu o pessoal é político também tem essa relação do texto o círculo enfim qual que é esse lugar da escrita na sua produção então Rafa acho que a escrita ocupa assim uma porcentagem gigante de de interesse na minha na minha produção eu de certo modo quando não parto daí acabo chegando de alguma maneira e e isso tudo por causa de um claro tenho um interesse muito grande em em pensar e tentar entender e compreender o espaço impresso o Fábio Moraes é uma grande referência para mim para além de ser um grande amigo uma referência super importante de um pensador de um escritor de um de um artista que vai a fundo nessas questões e a gente troca muito né sobre isso sobre quais são as relações como que um espaço impresso ele pode se conformar como uma exposição então tem uma coisa que eu que eu que eu sempre faço que acabou se transformando num hábito que é eu sempre eu de certo modo escrevo desenhando então muitas vezes eu já escrevo direto no InDesign ou seja eu já escrevo porque às vezes eu imagino um formato para um texto e às vezes eu imagino um texto para um formato a dissertação por exemplo foi construída inteira entre escrever e desenhar né pensar que qual é o espaço do texto qual é o espaço da imagem do texto como imagem da imagem como texto enfim né de tentar o tempo inteiro trazer e pensar essas relações que é o que eu estou investigando agora por exemplo no doutorado então essa frase que está aqui atrás de mim que tu comentou que é o pessoal é político é é de um ela acabou se tornando é uma frase super fundamental do feminismo nos anos 60 nos anos 70 né principalmente e e acho que tem muitas questões para se pensar a partir dessa frase que na verdade é título de um texto fundamental que é a relação de que o político também é pessoal então o que eu fiz aqui foi de tentar transformar essa frase num círculo que tu consegue ler no sentido horário e anti-horário né de pensar que tanto o pessoal é político quanto o político é pessoal então de certo modo também é tentar atualizar um pouco né esse pensamento é e essa crítica que que é tão fundamental que a gente faça é nos dias de hoje né desde sempre mas enfim é estamos falando de agora e então esse espaço da escrita do texto é da imagem do desenho eles sempre estão muito presentes nos meus trabalhos tanto nas publicações quanto nos textos críticos eu eu particularmente pra ser muito sincera eu não tenho muita paciência pra texto acadêmico é acho que no fundo ninguém tem sabe então é um formato é um formato que a academia impõe e que não faz sentido nenhum dentro de uma faculdade de artes visuais a gente lida com o texto de outras maneiras sabe então o que eu tento explorar também na escrita quando eu tenho que fazer um texto que é um texto mais didático às vezes que é um texto mais histórico que é um texto mais de contextualização é de tentar usar ou pensar uma maneira que ele se torne acessível pra pessoas que não são da academia e que assim como eu também não tem paciência pra texto acadêmico então tem muitas maneiras de explorar essa escrita a gente pode ir mais pra literatura a gente pode ir mais pra imagem a gente pode ir pra ficção tem muita ficção na dissertação também tem as entrevistas que são lugares bem legais de explorar existem entrevistas tão maravilhosas com artistas acho que é um lugar de fala muito interessante muito mais dinâmico e parece que a gente consegue chegar mais perto da pessoa então a escrita acadêmica é só um formato inventado que tem pouco alcance sabe o que eu tento fazer é um pouco claro sem abrir mão de algumas regras básicas como a citação ter uma bibliografia esse tipo de coisa mas tentar ter um texto um pouco mais livre né sim sim menos formatado e daí já caminhando aqui pra um fim queria já que você falou sobre o texto e esse texto não acadêmico queria só comentar esse dado que pra mim é recente quanto a você que é essas suas últimas experiências como artista visual então achei muito bacana pensar que você trabalha no Memorial Maia e Filha há tanto tempo recentemente no ano passado se eu não estou enganado fez uma exposição individual lá exposição essa que eu acho que é um nome ótimo até mesmo pra um final de entrevista como esse que é hoje ficamos por aqui é assim que é um nome ótimo apenas ótimo e é muito bacana ver como grande parte dos trabalhos na exposição como se não me engano esse próprio trabalho aí atrás de você se não me engano estava na exposição lidam muito com com a palavra diretamente você falou agora palavra como imagem e imagem como palavra recentemente também você começou a escrever na revista Bulliver essa coluna chamada Teteia que eu li alguns textos até antes da entrevista ótimos sobre alguns artistas da Ed Floripa que eu não conhecia então queria que você falasse assim como que é agora também estar atuando explicitamente como artista visual e queria fazer uma pergunta sem provocação mas é só porque eu fico curioso saber a sua opinião se você acha que toda curadora é uma artista de certa maneira eu acho que isso é uma pergunta ótima porque acho que a curadoria ela envolve muito processo de criação e o que acontece com com grande parte dos curadores é que às vezes isso não está claro o suficiente sabe às vezes se separa tanto em caixas que tu não consegue mais se desvincular pensar ou tentar entender a curadoria como um campo poético para além de um campo crítico de um campo político de um campo social ele também é um campo estético também é um campo poético então também é um lugar de criação e a gente pode fazer isso de diferentes formas de diferentes maneiras muito embora se tente o tempo inteiro determinar o que é uma coisa o que é outra às vezes às vezes a gente tem a gente tem enfim acho que a gente tem que explorar outras possibilidades sabe de se pensar e explorar outros formatos mesmo formatos possíveis né tem tem um texto do Pablo León de la Barra muito lindo que ele vai falar sobre exposições nos trópicos e é um texto que ele fala justamente sobre isso sobre sair da caixa sobre colocar redes nas exposições sobre colocar trabalhos de artistas que não são artistas ou trabalhos que não são trabalhos né quer dizer abrir um pouco mais esse leque de possibilidades que é que é tão especial e que é um lugar que a gente tem muitas possibilidades de se trabalhar então não sei se é uma provocação porque esse é um assunto que me interessa bastante que eu exploro muito em aula por exemplo né exposições como as curadorias por número que eu tinha comentado anteriormente da Lucy Lipa falam muito sobre isso a gente não sabe mais Alice onde é que está o lugar da artista da curadora da crítica de arte da escritora quer dizer ela ocupa todos os lugares ao mesmo tempo e faz essa exposição maravilhosa em Seattle Vancouver em Buenos Aires e a 7500 que é uma exposição que foi a primeira exposição feita só com mulheres na história das exposições né que é tão pouco falada tão pouco estudada mas que é uma referência tão fundamental para a gente ou pelo menos deveria ser eu acho né então tem esse espaço que a Lucy ocupa que eu acho tão importante acho que a Sueli Ronnick faz um pouco isso também a Marta Mestre fez uma exposição muito legal que era uma exposição que tinha surf surf no nome tinha surf deus no nome no mesmo título eu não estou lembrada exatamente do nome mas que passa por aí enfim eu acho que tem vários o Renan Araújo é um curador também que tem uma produção como artista e ele confunde muito esse lugar do artista e do curador no trabalho dele então acho que tem bastante gente já pensando sobre isso a Bia Lemos também faz isso assim com uma super maestria e acho que tem muita gente que está pensando sobre isso e fazendo né assim tem claro o Ricardo Basbaum vem aí com com artista etc acho que já faz uns 10 15 anos que ele que ele falou sobre o artista etc e continua sendo super atual né o artista etc o curador etc então enfim né trabalhar um pouco mesclar um pouco essas figuras é claro que tem as suas especificidades em alguns casos é e desenvolver um trabalho como curador exige leituras e exige talvez um tipo de aprofundamento é que às vezes se dá de maneira diferente quando tu vai desenvolver uma produção em arte porque cada produção vai pedir um conhecimento específico né uma leitura específica ou enfim adentrar um processo de criação exige um processo de investigação muito grande de pesquisa mesmo né em todos os casos e às vezes elas se aproximam às vezes elas se afastam acho que isso faz parte Rafa de uma construção sabe dessa figura do artista dessa figura do curador e de como que a gente consegue cada vez mais ampliar esses lugares né quebrar essas barreiras e como é que foi esse processo da sua individual assim só pra porque eu entrevistei por exemplo outras pessoas né que são artistas curadores mas muitas pessoas que começaram trabalhando como artistas visuais e depois em dado momento fizeram uma curadoria e a coisa foi se desenvolvendo então como é que foi assim essa primeira individual e como é que tem sido assim não sei se apresentar também né como artista porque também imagino que não sei se cria uma expectativa de que a pessoa fazia curadoria agora também tá como artista então como é que você opera assim ou se pra você não faz muita diferença essas terminologias enfim pra alguns projetos não vejo diferença então poderia assinar como curadora ou como artista que tanto faz o projeto por exemplo da oficina pública de perguntas que eu comentei anteriormente é um projeto que se eu assino como artista ou como curadora junto com esse coletivo não faz diferença nenhuma a exposição faça algo errado diga que fui eu que mandei fazer a mesma coisa a nossa atuação ela inclusive se dá de uma maneira assim muito desligada das questões práticas da curadoria né tem uma liberdade muito grande também na construção desses projetos e no modo como a gente vai desenvolvendo que não está necessariamente atrelado a um desenvolvimento correto sabe tal qual então não era isso que nos importava naquele momento então tem muito processo de criação ali autoral desenvolvido e acho que o meu trabalho ele vai ele vai lidando com isso gradualmente ao longo dos anos dos últimos dez anos muitos trabalhos foram despontando aqui e ali mas eu nunca eu nunca consegui assumir de fato um lugar como artista porque eu nunca consegui eu não tive tempo eu não tive um espaço de tempo para realmente organizar esse pensamento esse espaço de trabalho que às vezes é um espaço de trabalho mesmo sabe físico e aí com o doutorado eu acabei vendo aí uma possibilidade de finalmente conseguir tirar do papel tirar do projeto e botar no mundo esses projetos um pouco com doutorado um pouco com análise assim né tanto que esse projeto de exposição surgiu no divã mesmo assim eu estava falando justamente sobre isso sobre a embarcação eu estava finalizando o projeto da embarcação estava falando do meu doutorado e me peguei num lugar e agora e aí resolvi tomar coragem e desenvolver essa primeira individual enfim né um trabalho foi levando a outro muitos deles eu já tinha pensado anteriormente mas não tinha executado não tinha pensado ele como como objeto como forma e eles foram acontecendo gradualmente até culminar essa primeira exposição e aí eles seguem se desenvolvendo já tem uma tem uma próxima em vista com projetos novos e o difícil agora é parar mas é mas é isso eu atuo em todo eu não eu não deixei de pensar de fazer de escrever como curadora não deixei de escrever textos então atuo também muito como crítica de arte não deixei de fazer projetos e nem de ter espaço tanto que tem o CAIS e tem um projeto mais pra frente então uma coisa não anula a outra sabe é claro que às vezes a gente não não dispende de tanto tempo então as coisas vão acontecendo com um pouco mais de lentidão mas enfim eu tô num momento também de estar apaixonada por dar aula então eu tô encontrando também nesse nesse espaço de trocas é um espaço pra explorar muito esse lugar como 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 artista como curadora de pensar o que é uma aula como se organiza uma aula é de pensar a aula como um projeto curatorial isso tem me feito pensar muito sobre isso assim tem sido bem intenso e faz um ano que eu ministro que eu tenho um grupo de estudos aqui em casa que que é um laboratório também assim né o experimento de tudo com eles e e é isso assim desde criar exercícios tem um trabalho que eu que eu tenho que chama exercícios de desenho pra tempos de urgência que foi um exercício que surgiu aqui que depois eu fui desdobrando e e já eu entendo ele como um trabalho né então ele pode ser uma aula ele pode ser uma oficina ele pode ser um trabalho que tá dentro de uma exposição inclusive eu desenvolvi ele dentro da exposição né eu fiz ele dentro da exposição um dia determinado enfim as coisas elas vão se se permeando elas vão se costurando né e isso é muito bacana eu tinha notado aqui não só a oficina pública de perguntas quanto exercícios de desenho e também mesa de rua né que me pareceu que eram que são propósitos que estão aí nessa encruzilhada assim de relações e daí já que você falou da questão da aula da aula como curadoria só pra gente terminar antes de mostrar as imagens ótimas que você trouxe eu queria só te perguntar porque me pareceu muito bacana nesse curso que você tá oferecendo nesse tempo né do isolamento social digamos assim que é um curso assim como outros cursos seus pautados nesses três tópicos né arte curadoria e política então esse caminho é muito junto e me chamou atenção também a estruturação do curso né que é uma aula primeira sobre o espaço impresso uma sobre espaço autônomo uma sobre arte conceitual depois tem uma aula que tem o título ótimo né que é exposições nada exemplares e depois duas aulas sobre arte contemporânea em Santa Catarina e dois estudos de caso a Laís Mirra e o Caetano Dias então me pareceu uma estrutura super bacana super experimental e ao mesmo tempo muito livre né e nada careta também né assim você tem o impresso o espaço autônomo e claro exposições nada exemplares né muitas vezes quando a gente pensa cursos de curadoria a gente cai sempre nas grandes exposições com G e E maiúsculos né assim então eu achei muito bacana e queria que você falasse um pouco dessa triangulação né arte curadoria e política pra você eu acho que de certo modo todas as aulas vão tratar um pouco desse assunto ele permeia né todos os encontros de certo modo esse é um curso esse último módulo que eu desenvolvi eu penso ele quase como em três partes separadas sabe um primeiro curso introdutório que é de pensar quais são esses espaços da arte então de tentar entender o que é um espaço impresso como que ele se conforma como que ele existe afinal de contas como que ele pode acontecer depois tem os espaços autônomos então duas possibilidades de pensar esses outros espaços da arte que não é só o espaço da exposição o espaço do museu o espaço da instituição cultural né como as pessoas estão muito habituadas a verem e às vezes só conhecem mesmo isso e aí a gente entra um pouco mais a fundo num processo de tentar entender o que é uma curadoria como que isso acontece o que é um projeto curatorial quais são as possibilidades de se pensar isso dentro e fora de uma instituição né e aí eu acho muito interessante quando a Andrea Fraser vai falar que a instituição somos nós e esse texto incrível dela que é da crítica institucional é uma instituição da crítica né se não me engano esse é o título então essa aula vai muito por aí e depois tem um assunto que pra mim é fundamental que e que é parte da minha formação que é estudar arte conceitual que pra muitas pessoas é um bicho de sete cabeças e o que eu faço na aula é muito tentar desfazer essa imagem da arte conceitual como algo incompreensível então essas quatro primeiras aulas elas estão encadeadas então tem artistas inclusive que se repetem não os mesmos trabalhos mas os mesmos artistas e aí depois eu montei duas aulas na verdade eram quatro mas eu transformei em duas que é sobre arte contemporânea aqui em Santa Catarina que é um assunto muito pouco abordado muita gente muita pouca gente falando estudando sobre isso eu resolvi trazer um pouco e dois estudos de caso que é o que eu tenho me debruçado ultimamente que é estudar sobre arte brasileira contemporânea faz um ano que eu estudo assim muito e tenho algumas alguns artistas que eu desenvolvi já estudos de caso extensos assim de aulas de seis oito horas às vezes cada um e aí resolvi abordar dois nesse módulo agora o da o da Laís Mirra que que é maravilhosa né e a Laís ajudou inclusive a construir essa aula me passou muito material muita conversa texto enfim foi uma aula que a gente pensou que foi inicialmente pensada a partir das referências dela e essa segunda aula que ainda não está pronta que eu estou fazendo que é a do Caetano Dias o Caetano que é esse artista baiano que eu acho também que poderia o trabalho dele poderia ser muito mais explorado e acho que ele é pouco estudado e ele tem uma abordagem uma maneira de trabalhar a construção do trabalho dele desde o início desde quando desde quando ele começou a fazer a fazer vídeo e desenho até hoje tem toda uma uma construção no modo que o Caetano tem de entender compreender o mundo que é algo que a gente vê muito pouco sabe Rafa então ele tem uma sutileza e uma força no trabalho dele ao mesmo tempo que é algo extraordinário e aí com o Caetano também estou montando essa aula junto com o Caetano então ele já me passou também muitas coisas e isso é algo que eu tento explorar quando o artista está vivo e tem uma e é acessível que é de tentar montar as aulas a partir de uma de uma de um referencial que o artista me traz sabe eu acho que isso é super importante ouvir essas pessoas acho que isso é o que mais me interessa e é o que eu estou debruçada em fazer então o curso ele conta com esses três momentos que são três momentos de abordagens mais amplas e mais históricas dois momentos bem específicos e locais que vão tratar de trabalhos que estão sendo pensados a partir da virada do século aqui no estado que foram produzidos aqui e esses dois dois outros momentos que são de artistas brasileiros contemporâneos que é o que é o que eu tenho me pensado assim né estudado nos últimos tempos não super bacana e concordo totalmente com o que você fala sobre o Caetano que é um artista incrível que tem que ser mais disseminado estudado enfim com pessoas diferentes regiões do país vamos partir para as imagens que você vai compartilhar a Camila vai fazer uma coisa aqui ousada a primeira pessoa que está trazendo o vídeo então a gente vai ver se não der certo tu mostra a foto não tem problema a gente vai ver se vai travar tudo ou não nesse momento foi acho que foi tá vendo aí sim ótimo bom dei um play aqui é que tu fez uma uma coisa muito ousada né tu pediu para a gente escolher uma imagem para ser mais correta de uma a três imagens para falar sobre elas aqui para quem estuda imagem escolher uma ou duas ou três imagens é uma tarefa muito árdua é um crime mas tem esse trabalho do Roberto Freitas que se chama Dois Corpos que é um dos trabalhos que mais me tocou nos últimos anos que eu sempre volto nele e eu penso nele com muita constância porque é um trabalho que conta a história de duas pessoas que é o Roberto Freitas e a Raquel Chambre que era a esposa dele que morreu no parto e ele fez esse é o primeiro trabalho que ele fez depois da morte da Raquel e que ele chama de Dois Corpos e um dos corpos é um corpo que levita então ele é muito interessante porque dá para dar uma aula de história da arte a partir desse trabalho primeiro que é pensar a noção de retrato e autorretrato ou seja eles se colocam aqui como Dois Cubos e depois tem uma questão que é como que o Roberto conseguiu traduzir de alguma maneira de uma forma super poética e forte fortíssima o que ele estava o que ele estava sentindo com relação a essa perda a essa história que eles que eles viveram e a essa ausência então a gente aqui está falando também da presença de uma ausência nesse trabalho que eu acho que eu acho muito tocante de verdade Rafa assim porque ele conta a história ele conta essa história no próprio site do trabalho então não é algo que ele esconde não é uma informação privilegiada nesse sentido é um trabalho que ele fez pensando na Raquel para a Raquel no momento que a Raquel não está mais aqui entre nós então é isso são dois corpos dois corpos exatamente iguais eles têm o mesmo peso o mesmo tamanho a mesma espessura só que um é mais leve um flutua e flutua do ponto de vista técnico ele não tem nada embaixo porque ele tem um sistema de imã que ele fica rodando numa distância dessa base e não tem nada que não tem nada que sustenta ele para além desse campo magnético que é algo que o Beto já vem explorando há muitos anos no trabalho dele que é a construção dessas máquinas ele tem vários vários projetos com isso inclusive o Máquina Orquestra com o Grivo tem muitos trabalhos eu escolhi trazer esse trabalho do Beto porque eu tenho uma relação afetiva e porque o Beto foi um foi um cara que ele era muito atuante quando eu era estudante aqui em Florianópolis ele tinha um espaço chamado Arco foi uma das primeiras foi as primeiras posições que eu vi fora de museu que era a casa dele era um espaço que ele dava aula então é uma das principais referências de espaço autônomo que eu tenho também quando eu nem sabia exatamente o que era isso assim quando eu entrei na faculdade e enfim eu trabalhei com o Beto e com o Grivo para pensar o projeto do Máquina Orquestra aqui em Floripa escrever o texto para o livro deles para a publicação que eles fizeram então tem tem um encontro afetivo também com esse artista e por outro lado quando ele fez esse trabalho eu fiquei muito emocionada e é um trabalho que me emociona até hoje assim então resolvi trazer um pouco um pouco para mostrar para vocês não e acho que certamente enfim é isso tudo que você falou o Roberto Freitas agora mora em Belo Horizonte né nos últimos anos e é um trabalho que eu acho que é isso é um ótimo trabalho também um ótimo exemplo para pensar quando muitas pessoas falam que a arte contemporânea é inacessível e um público não especializado não consegue se relacionar com a arte contemporânea então acho que é um trabalho que fala como você falou muito bem sobre amor sobre afeto sobre saudade também sobre um plano imanente um plano transcendente enfim eu fiquei bem feliz de ter escolhido esse trabalho que eu também acho muito bacana muito incrível vamos mostrar a próxima imagem também conta um pouco depois desse nosso breve problema técnico sobre essa outra imagem que você trouxe por favor então essa é uma das centenas de imagens que foi que foi feita durante a oficina pública de perguntas eu falei dessa oficina diversas vezes aqui né antigo mas não falei sobre ela exatamente e a oficina pública de perguntas ela surgiu na embarcação numa numa orientação que eu fazia com a Mônica Rolf a gente tinha um grupo de estudos né dava cursos enfim e um dos exercícios ao fim de cada módulo era a construção de um projeto curatorial e esse projeto se chama oficina pública de perguntas que é um projeto que foi para além da embarcação ele teve mais de 13 edições foi para vários lugares e aí ele nada mais é do que uma faixa várias folhas coloridas várias possibilidades de canetões pincéis lápis tinta extensio e etc né que as pessoas podiam usar para fazer perguntas e a gente estava sempre ali se misturando com o público né geralmente a gente faz na rua no espaço público a oficina pública de perguntas mas já aconteceu da gente fazer na trienal a convite do Fábio Tremont que ele assumiu a o educativo da segunda trienal e ele chamou a gente para fazer a oficina pública de perguntas lá na comedoria do SESC de Sorocaba que foi super lindo tinha muita criança naquele horário é e aí a gente já fez na frente de museus a gente já fez na rua em praças na frente do mercado público de Porto Alegre a convite do Instituto Goethe enfim foram muitas edições dessa oficina e essa é uma das perguntas que eu trouxe que é de uma edição que foi na frente do MASC e é uma pergunta da Zoé que é filha da Mônica ela era bem novinha ela era bem ela devia ter 35, 6 anos eu acho e não talvez uns 7 anos e ela pergunta né por que e daí depois depois ela risca o porquê né o pintor tem que pintar e claro né é só uma das centenas são muitas perguntas mesmo assim para cada edição tem cerca de 150 200 perguntas então a gente até está fazendo um exercício de tentar catalogar elas para fazer uma publicação de novo Rafa publicação a gente está querendo fazer uma publicação online na verdade uma seleção dessas perguntas que tem algumas muito muito incríveis né as das crianças são as mais extraordinárias e tem essa da Zoé que eu acho que diz muito sobre agência sobre arte sobre a nossa conversa sabe será que curador tem que fazer curadoria sabe é um pouco sobre isso né primeiro porque o pintor tem que pintar e depois o pintor tem que pintar né ela é mais direta assim e já é uma pergunta que se responde de alguma maneira né enfim aí eu trouxe essa imagem para a gente para a gente terminar a nossa a nossa conversa tem um distanciamento muito grande do trabalho do Roberto Freitas né que eu mostrei anteriormente mas são dois dois trabalhos que eu acho que me tocam bastante e e que de alguma maneira acho que representam um pouco do que eu penso né sobre sobre arte e sobre a vida e sobre todas as questões que a gente está que a gente está aqui discutindo não e é super legal porque também tem um pouco essa ideia né de que uma curadoria e uma curadora emite perguntas também né mais perguntas que respostas né e acho que a sua trajetória aponta um pouco para esse lugar e é muito bonito também porque eu acho que tanto o trabalho do Roberto como você falou super bem pensa o retrato o autorretrato tem uma relação do duplo como um trabalho desse das perguntas feito coletivamente nesse caso feito para uma criança também é um duplo né uma pergunta sempre né é jogada para alguém então tem algo dialético aí de certa maneira nos dois que acho que certamente é muito bacana né assim como a entrevista também é um duplo né você está falando com outra pessoa isso definitivamente faz total sentido vou fechar essa imagem aqui bom não travou estamos aqui Camila te agradeço um monte e antes a gente se despedir partirei para a pergunta surpresa que não é igual ah não era aquela não achei que já tinha sido não que é uma outra que é uma pergunta nova porque eu sei também que a gente está gravando essa entrevista e o primeiro vídeo já está online então nos primeiros sete vídeos que eu fiz e o da Amanda né foi o primeiro eu no final perguntava que conselho ela daria para uma curadora ou um curador daí nessa entrevista eu queria te fazer a pergunta oposta que conselho você daria para que um curador não faça nunca entendeu é o oposto não o que um curador deveria fazer mas o que um curador ou uma curadora não deveriam fazer na sua prática nossa mas quem sou eu para dizer uma coisa dessa Rafa quem sou eu não sei se eu consigo te responder isso não de uma maneira mais séria mais incisiva talvez eu pudesse dizer para não faltar com ética nunca na sua prática sabe de uma maneira mais abrangente mas mais específica é mais complicado de responder mas acho que a ética é algo é algo fundamental que a gente tem que ter em todas as profissões e no campo da curadoria isso não é diferente na relação ética no trato com as pessoas que trabalham contigo desde a pessoa que vai varrer a exposição até a pessoa que vai colar a plotagem na parede até os artistas até o produtor enfim a gente trabalha sempre coletivamente inevitavelmente num projeto curatorial está sempre envolvendo uma gama enorme de pessoas a gente vive num país que tem classes sociais diferença de classes sociais gritantes e já vi muito acontecer em exposições de um curador ser pianinho ali com o diretor de uma instituição mas tratar muito mal as pessoas que estão supostamente abaixo dele então acho que as relações éticas elas são muito fundamentais no trato que a gente tem que ter com as pessoas que colaboram com os nossos projetos ótimo não sei se era essa a resposta que tu esperava eu queria esperar essa pergunta mas isso é algo que me chama muita atenção assim sim sim acho que é uma resposta melhor impossível e claro porque muitas vezes se pensa a ética em relação aos artistas ou às artistas né mas é muito interessante pensar que claro o nosso fazer envolve muitos profissionais de muitas áreas educações lugares de fala enfim então acho que é essencial acho que é uma fala super respondida e acho que é um conselho que tem que enfim que é humano na verdade é anterior até o fazer curadoria é uma questão de cidadania na verdade né é estar no mundo tem muita pompa nesse mundo né tem muito ego e e essas relações de ego elas são super prejudiciais né as relações sociais e então então eu acho que isso é um cuidado que é importante que se tenha sim não se deixar sobrepor né ou se colocar acima que é algo que facilmente se cai facilmente com certeza Camila te agradeço um monte de verdade assim pelo tempo pelo interesse parabéns por tudo e desejo toda a sorte nas futuras rotas marítimas entre a curadoria e o artista entre o cais de Florianópolis e outros diversos cais pelo mundo e que você continue também escrevendo e e não só escrevendo sobre os artistas de Santa Catarina como você faz super bem mas também outros artistas do Brasil todo do mundo e foi muito bom de escutar e aprender contigo também acho que a gente nunca sentou muito e trocou assim pessoalmente a gente se viu acho que pouquíssimas vezes na verdade presencialmente né eu lembro aqui da exposição do Zé Carlos Garcia no Rio uma outra vez depois disso então foi realmente bacana aprender e escutar e te agradeço um monte mesmo por tudo imagina eu que agradeço foi ótimo conversar contigo poder falar um pouquinho e e a gente segue né seguimos é pra quem tá assistindo esse vídeo agradeço a presença até aqui é lembro que a série de vídeos continua então toda semana toda quarta-feira um novo vídeo é publicado com curadoras e curadores do Brasil todo diferentes gerações então se esse primeiro vídeo você tá vendo convido a ver os outros e agradeço a presença virtual até a próxima e aí